Hoje é mais uma defesa ficar sozinho do que um problema. Aliás, ficar só nunca foi um problema, porém antigamente era visto como algo antissocial. As pessoas estranhavam mais quem não tinha companhia, porém, como eu disse, hoje esperto é aquele que ao invés de ficar com qualquer pessoa do lado, decide ficar por conta própria, já que infelizmente não só a sociedade atual é e está doente, como as leis são absurdas. Hoje, caso você case com a pessoa errada ou até mesmo namore com uma pessoa não tão equilibrada, digamos assim, você tende a se prejudicar imensamente. E não digo só na parte do amor. Amizades, relações profissionais, hoje tem tanto golpe, tanta mentira, tanta falsidade que eu me questiono por que se arriscarem em se relacionar com os outros, sendo que você pode muito bem ficar apenas com duas ou três companhias confiáveis ou talvez até sozinho mesmo. Não tem por que ficar no meio da multidão. E por que digo tudo isso? Porque se você está aí, na sua, sem amigos, sentindo que está deixando a sua vida de lado, a primeira coisa que você deve compreender é foque em você antes de procurar companhias. Se você sente que está deixando a sua vida de lado, então trata-se de algo pessoal, não algo que você deve compartilhar com os outros. Sério, procure coisas que goste de fazer sozinho antes de tudo. Sinta-se em paz quando estiver no seu próprio espaço e o principal, livre-se de pensamentos desnecessários. Até porque se você não está bem, não será a companhia de outra pessoa que será a cura, mas sim a sua própria companhia que te fará bem em primeiro lugar. Sem contar que se você não se dá bem nem consigo mesmo, quem dirá com outras pessoas. Por isso eu falo, fique bem contigo. Aprenda a se interessar por coisas novas, aprenda a lidar melhor com a sua própria companhia e simplesmente tenha mais gosto por quem você é. Já que amigos, amizades de fato verdadeiras são ótimas, no entanto, nada disso resolve os seus problemas ou te deixa melhor de maneira permanente. Esse é o ponto. Se você está na pior, se está perdido, não serão amizades ou histórias de amor que te colocarão pra cima. Se tem que arrumar a sua vida, isso depende sempre e somente de você mesmo. Então, vamos lá.